É skin isso aí, mano? É Só melhora quando esquenta Só melhora um pouquinho no jogo Que quando esquenta Vixe, pior que eu não lembro desse dragão aí não, mano Não lembro dela não Caramba, o dragão de três cabeças, velho Pô, não lembro dessa skin não, mano Tô meio longe aqui do Ai, morto Ah, você tá falando que vai vir o Godzilla 95 Godzilla normal É isso? Agora aquela skin de três cabeças Eu não lembro não, velho Ah, velho Tô começando a jogar que nem batata logo cedo É que esse modo eu gosto, velho É um modo massa demais Só que assim É O dia que veio ele Que eu formei muito É Tava a galera começando, né Agora os caras estão todos viciados Ó a Bilola aí, ó O cara bugadão, velho Ele em cima, mano Hum Aquele cara ali vai ganhar Olha o cara onde ficou, mano Se liga Ficou lá na parte de dentro, mano Aquele cara de chapéuzinho ali vai dar trabalho, velho Pode escrever Caraca, meu irmão Que dragão massa demais, velho Puxa, eu nunca vi esse dragão de três Três cabeças não, velho Caralho, velho Que top, mano Aquela borboleta também eu nunca tinha visto, não Mano Mano, agora aquele dragão é irado, hein, velho É louco, mano Pena que vai ter que gastar dinheiro, né Pena que vai ter que gastar dinheiro, né O cara é desgraçado, mano Ele dragão chegou a vir, mano Quando era a temporada anterior, velho Porque todo o tempo que eu joguei, velho Nunca vi ele, mano Pena que vai ter que gastar dinheiro Meu Deus Meu Deus É louco, velho Que dragão massa Vem, velho Ah, é nova? Cê é louco Eu sabia, né, velho O cara não dá ponto sem nó, né, mano Só traz esse bagulho da hora Quando... Quando agora tem que pagar, né, mano Cê é louco O bicho é lazarinho demais, velho Tem que arrumar um esquema pra colocar contagem, velho Na tela, tipo, um cronômetro em cima, sabe Nessa fase aqui, mano E aí, cê falou que... Que na Ásia... Nossa, dá pra ganhar bastante, velho Sério? Nossa, dá pra ganhar bastante, velho Ou se ficar lá do outro lado é sacanagem, velho Ou se ficar lá do outro lado é sacanagem, velho Foi... Vem... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. É pior que se não ficar pulando assim, ô... O Gabriel, esse cara garfa, mano. Não tem jeito. Tem que ficar pulando, né? Quando o cara vê que você parou um segundo, ele vai te garfar. Boa. 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 O que é isso?